Onde tá a estronda? Mr. Thug, cumpade! Mac Stronda! Mais ou menos assim O manual da estronda serve até para as cocota Ouve com atenção e vê que isso não é moda Modinha play só sobra você Pra mim é um estilo que só tem a crescer Na primeira página a chave de virilha Inventor é o Mac Mãe, eu tô seguindo a sua trilha Já na segunda página, tá daquele jeito Pensa o que é play, eu sempre ponho seu respeito Terceira página tá logo pra escaldar Se a biate tá de doce, manda logo ela vazar Quarta página é pros nerds, leite e ninho Conselho pra liso, se vira sozinho Quinta página é tipo assim, só pra relembrar No prenat muito alto, só pra estrondar Manual da estronda é grande demais Se eu ficar falando aqui, não vou parar mais Manual da estronda é o meu livro de bênção A única coisa que eu leio e nunca me esqueço Apreciando, apreciando, play-seando Devagar, nunca parando Manual da minha vida, escuta o que eu tô falando Manual da estronda é o meu livro de bênção A única coisa que eu leio e nunca me esqueço Leitura tranquila, totalmente original Estilo de play, são 100% natural Pra continuar, eu sou um cafetão Cafetão de puta rica, essa é minha profissão Antes de sair, bote sempre sua prata Peça, blim, blim, direto na carcaça Se tomou algum veto, não se desespera Chega em vinte mulher, que uma tu pega O putão é de uma só, tá maluco meu irmão Putão é de todas, estilo cafetão Play-se são de verdade, não é ciumento Confia no seu taco, não tem esse tormento Ciume de mulher, sabe que eu vou ter? Todas eu tenho no meu pé, só basta eu querer Nos jouzinhos, nas boates e também nas festinhas Eu paro a visto, todas vão ser minhas Vida boa e mulher, só pra quem pode Se tu não pega ninguém, haha, se pode Manual das Tonda é o meu livro de berço Única coisa que eu leio e nunca me esqueço Leitura tranquila, totalmente original Estilo de play, são 100% natural Manual das Tonda é o meu livro de berço Única coisa que eu leio e nunca me esqueço Leitura tranquila, totalmente original Estilo de play, são 100% natural Natural, se liga assim Moleque, play-son, o que é que você fez? Peguei mais mulher em dia, que tu pegou em um mês